Paulo, depois da consagração, esses dias, nós estamos trazendo o Diário dos Romeiros aqui de Piuí, que estão a caminho do Santuário de Nossa Senhora Aparecida e estão a pé. Exatamente, Edgar. E o grupo que segue aí até o Santuário, hoje eles estão em boa esperança. Os Romeiros, eles já andaram 121 quilômetros, de um total de 420 quilômetros. Eles saíram ontem, às 3 horas da tarde, de Licínia e chegaram em boa esperança, hoje, por volta das 4 horas da madrugada. Uma caminhada de 45 quilômetros. Na saída, ontem, de Licínia, Rubinho Santos enviou um vídeo. Vamos acompanhar. Aí, pessoal, nós estamos aqui em Licínia, saindo de sentido boa esperança hoje. O pessoal acabou de descer lá da casa, lá, e partindo rumo à boa esperança. Para mim, esse de Zé, estamos em boa esperança. O Rodrigo Soares, ele enviou um vídeo com uma mensagem de dois Romeiros. O senhor Edmar, que é aqui de Vargem Bonita, e também o Rony, de São José do Barreiro. Aqui é o Edmar que está falando, o Edmar de Vargem Bonita. Quero mandar um abraço para todos os rogianos, eu e o povo de São José do Barreiro, as minhas irmãs, minha esposa, meus filhos e o pessoal da comitiva que está junto com a gente. Meu nome é Rony, Rony, sou de São José do Barreiro. Sempre tive vontade de vir participar da Romaria. E estou gostando muito. A gente anda bastante. Ontem andamos 45 quilômetros. Estamos em boa esperança. E o pessoal muito bom. Vamos com Nossa Senhora Aparecida na frente sempre, rumo à casa da mãe. Muito bem. E daqui a pouco, às duas horas da tarde, será celebrada uma missa. Em seguida, os peregrinos vão caminhar mais 38 quilômetros até a cidade de Três Pontas. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida continue abençoando eles que possam fazer uma caminhada tranquila.